Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 27 de abril. Você está na TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Conselho de Ética marca a data para votar a abertura de processo disciplinar contra o senador Demócio Nis Torres. CPI do ECAD aprova o relatório final dos trabalhos da comissão. Ministro da Defesa fala no Senado sobre investimentos na área militar. Comissão de Agricultura discute o projeto que libera o plantio da cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Agora, no Senado em Dia. O Conselho de Ética do Senado marcou para o dia 8 de maio a votação do relatório que vai decidir se o senador Demócio Nis Torres vai sofrer ou não um processo disciplinar por quebra de decoro. A data foi acertada ontem, um dia depois após o colegiado receber a defesa prévia do senador goiano. Embora tenha sido informado sobre a reunião, o senador Demócio Nis Torres não compareceu. O presidente do Conselho de Ética comunicou o recebimento da defesa escrita apresentada pelo advogado do senador. Além de rebater as denúncias de envolvimento com o bicheiro Carlinhos Cachoeira, a defesa pediu a suspensão do processo até que o Supremo Tribunal Federal decida sobre a validade das escutas telefônicas e até que seja concluída a CPI mista sobre o caso. O senador Álvaro Dias propôs que o presidente do Conselho rejeitasse imediatamente o pedido de suspensão. Mas o senador Antônio Carlos Valadares disse que precisa cumprir o regimento para impedir questionamentos sobre o processo. O artigo 15A diz o seguinte, oferecida a defesa prévia, já ofereceu, o relator apresentará relatório preliminar. Aqui não diz, neste intervalo, que o presidente deva se pronunciar. nonocraticamente. Nós entendemos a cautela, é necessária essa prudência, mas temos que compatibilizar a celeridade e o rigor com o cumprimento do regimento. Há sempre o desejo de esvaziar o assunto na opinião pública. O assunto vai ficando cansativo, a opinião pública vai se desinteressando e os fatos acabam sendo ignorados em que impese a gravidade deles. O relator do processo, o senador Humberto Costa, apresenta na próxima quinta-feira o parecer inicial. Neste momento, ele vai decidir apenas se é admissível a abertura de processo por quebra de decoro parlamentar. No dia 8 de maio, o Conselho de Ética votará o relatório. Humberto Costa afirmou que a decisão de abrir ou não um processo contra Demóstenes Torres não depende do acesso aos documentos que esperam receber do Supremo Tribunal. Como esse julgamento é um julgamento político, ele não exige que nós tenhamos aquele rigor da legislação penal, inclusive com provas bastante fundamentadas e inquestionáveis. Aliás, é recomendável que eu faça sem essas informações, porque se há um questionamento quanto à validade dessas provas, obviamente que eu não vou contaminar o meu relatório preliminar já com esse questionamento. A CPI do ECAD, o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição de Direitos Autorais do país, aprovou nesta quinta-feira o relatório final da comissão. O texto recomenda o indiciamento de 15 pessoas, além de mudanças na lei que regulamenta o setor. O ECAD tornou-se um fim... O relatório propõe o indiciamento de 15 pessoas, entre elas a superintendente do ECAD, Glória Botelho, José Perdomo e Roberto Correia de Melo, diretores de entidades ligadas ao órgão. Eles são acusados de falsidade ideológica, apropriação indébita, agiotagem e formação de cartel. Os pedidos de indiciamento foram encaminhados ao Ministério Público Federal. A CPI entendeu que era necessário pedir o indiciamento daquelas pessoas que praticaram improbidades, irregularidades, que desrespeitaram a lei, que favoreceram a constituição de um absurdo cartel no âmbito do sistema de direito autoral no Brasil. Hoje é um dia histórico para o direito autoral no Brasil. Ao longo de mais de 30 anos, o ECAD, que anteriormente havia se constituído em um avanço civilizatório para a política de direito autoral no Brasil, se degenerou. Vamos ao Ministério Público Federal, tanto como irão os senadores, dar as nossas explicações, mostrar as inconsistências do relatório da CPI e esperar que a avaliação dos organismos efetivamente competentes do Estado para a apreciação dos fatos, dê a sua manifestação. É isso que nos conforta. O relator da CPI, senador Lindbergh Farias, também apresentou dois projetos de lei. Um deles cria a Secretaria dos Direitos Autorais, vinculada ao Ministério da Justiça, para fiscalizar a relação entre entidades e artistas. O outro altera a lei dos direitos autorais para dar mais transparência ao recolhimento e pagamento dos royalties. Regras, publicações trimestrais pela internet, acabar com o sistema de amostragem. Só que hoje, como funciona? O ECAD simplesmente joga o seu preço. Não há negociação. Nós estamos colocando no lugar disso o elemento negocial. Tem que haver negociação entre as duas partes. A última reunião da CPI foi acompanhada por artistas. Eles comemoraram a aprovação do relatório e esperam que os projetos de lei sejam aprovados no Congresso ainda este ano. O ECAD, hoje em dia, ele arrecada muito mais para as editoras e para as gravadoras multinacionais do que para o compositor brasileiro. E para os seus funcionários, que ganham bônus, distribuição de lucros. Acho que não pode ter distribuição de lucro. Deu lucro é para o autor. Tem sambista velhinho morrendo a míngua, sem nenhuma grana e os diretores de associações ficando ricos. Isso não pode. Para mim, é um momento histórico. O Brasil deve investir mais na área militar, como os demais países do BRICS, grupo que une além do Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul. A afirmação é do ministro da Defesa, Celso Amorim. Ele falou ontem à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O ministro Celso Amorim defendeu maior cooperação entre os países da América do Sul para a proteção do continente. Também destacou a necessidade de mais investimentos para equipar as forças armadas e preservar as riquezas brasileiras. Nesse mundo confuso e globalizado, no qual nós não sabemos muito bem de onde virão as ameaças, o Brasil não pode abrir mão da sua capacidade de dissuasão. Nós não podemos descuidar da proteção do imenso patrimônio brasileiro. O ministro assume que o país tem ampliado os recursos destinados à defesa nos últimos anos, mas observou que entre os países do grupo BRICS, de que participam também Rússia, Índia, China e África do Sul, o Brasil é o que menos investe proporcionalmente ao produto interno bruto. Se nós queremos poder falar nas mesas internacionais como um dos BRICS, o nosso orçamento vai ter que chegar à média deles. Os senadores concordaram que é preciso discutir os investimentos em defesa e uma remuneração capaz de garantir melhores condições de vida aos militares. Além do orçamento originário estar em um nível bastante baixo, como é reconhecido, há também o problema do contingenciamento. não apenas o contingenciamento das dotações originárias do orçamento das forças e do ministério, mas também o contingenciamento de alguns fundos importantes de pesquisa que alimentam o desenvolvimento tecnológico indispensável ao aprimoramento da nossa defesa. Desde o tempo em que frequentei o Cpor do Paraná, essa estrutura remuneratória das Forças Armadas em relação a outros funcionários da República está extraordinariamente pobre e defasada. E seria interessante que nós nos informássemos a fundo para que a gente finalmente tome uma posição a respeito disso. Será lançada hoje às dez e meia a visita virtual do Senado. Quem não pode viajar a Brasília poderá passear pelos ambientes da casa no ângulo de 360 graus. Basta um clique no portal do Senado na internet. O endereço é www.senado.gov.br. Na parte de baixo da página, procure institucional e visita virtual. A Comissão de Agricultura discutiu ontem um projeto que libera o plantio da cana-de-açúcar na Amazônia e no Pantanal. Representantes dos Ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente também participaram da audiência. Em vigor desde 2009, o zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar foi criado para garantir que o aumento da produção fosse feito de maneira sustentável, ou seja, sem afetar a produção de alimentos e danificar áreas de preservação como a Amazônia e o Pantanal. Mas a restrição vem sendo questionada. Autor de um projeto que autoriza o plantio de cana em biomas da Amazônia legal, o senador Flecha Ribeiro quer a revisão do documento. Nós não estamos tratando de devastar a Amazônia. O projeto nosso prevê a utilização das áreas já antropizadas na Amazônia e das áreas propícias, são os cerrados, os campos naturais. Longe, inimaginável, você derrubar a floresta, derrubar uma árvore sequer para plantar cana-de-açúcar. Para o relator do projeto na Comissão de Agricultura, o zoneamento foi criado em meio à forte pressão internacional pela proibição do plantio da cana na Amazônia. E o Brasil, que até 2008 era exportador de etanol, passou a importar o combustível dos Estados Unidos. A questão de fundo disso aí é econômica. Os países ditos ricos do mundo não querem, e veja as barreiras que se faz ao etanol brasileiro, e veja as barreiras que se faz ao açúcar, porque, por exemplo, a Europa não consegue competir conosco produzindo açúcar a partir da beterraba ou da cenoura. Decorridos os cinco anos, eu acho que pode haver a necessidade de uma reavaliação. E o Ministério estará sempre exposto, se for determinado, a concluir o trabalho. Mas temos que entender a lógica. A lógica desse trabalho foi de 2007 e estamos em 2012. As condições se alteraram. Naquele momento, nós tínhamos uma projeção de mais de 120 unidades novas de açúcar etanol, e nos últimos três, quatro anos, inaugurou-se cinco unidades. Então, o cenário é totalmente diferente. Nós definitivamente não temos a tecnologia toda disponível para saber que rumos as coisas podem tomar no nosso planeta, se nós continuarmos abordando da forma como estamos. Essa é basicamente a questão. É que nós aprofundemos as nossas discussões, que nós sentemos em mesa, sem conflitos, mas com busca do que é melhor para todos e para o futuro do país, levando em conta processos como esse, que fogem da nossa compreensão. Para rever a norma e buscar um acordo, o senador Valdemir Moca propôs uma conversa com os ministros de Meio Ambiente e Agricultura. Eu acho que nós temos que, no mínimo, discutir um zoneamento. A partir do zoneamento, aí sim, tecnicamente, academicamente, restringir ou não. E a Comissão de Agricultura faz seminário, hoje, às duas da tarde, em debate, a introdução de novas tecnologias para aumentar a produtividade da lavoura do cacau e a importância socioambiental dessa cultura. A reunião será transmitida ao vivo, aqui pela TV Senado. Um grupo de idosos, a maioria pioneiros de Brasília, teve um dia especial ontem. Muitos já moravam aqui, em 1960, quando o Palácio do Congresso foi inaugurado. Mas, nessa quinta-feira, vieram conhecer o Congresso Nacional, onde entraram pela primeira vez. Eles viram Brasília nascer. Ajudaram a construir a cidade. Mas alguns pisaram hoje no Congresso Nacional pela primeira vez. Como dona Érica de Oliveira, de 88 anos, uma das mais entusiasmadas com o passeio. Nos comentários, histórias que fazem parte da vida dela. No tempo de Juscelino, quando ele desceu, nós estávamos na fila do almoço para almoçar, dois operários começaram a brigar, porque um xingou o outro de candango. Aí eles foram a Juscelino Kubitschek e falaram para ele que eles dois estavam brigando, porque chamou ele de candango. Juscelino disse, eu sou o primeiro candango que libera deste lugar. Então, pode consagrar aqui que o candango Holândia foi fixado pela palavra de Juscelino Kubitschek. Esta obra é realmente um reflexo do que vocês viveram em 1960. Em 1958, provavelmente foi a data em que vocês chegaram em Brasília. Então, ela realmente é esse reflexo do que vocês passaram, do que vocês viveram no início da construção da capital federal. Poses para fotografias, olhares atentos e curiosos. É interessante, né? A gente tocar aqui e sentir, né? As amigas Conceição e Raimunda acompanharam tudo de braços dados. Muito bom. Está uma viagem, assim, um passeio muito chique, muito importante. Nós estamos gostando muito. No Museu do Senado, os pioneiros foram homenageados pela diretora do Senado, Dóris Peixoto, e pelo senador Rodrigo Rollemberg. Nós estamos aqui por causa deles. Foi o esforço desses brasileiros, de todos os rincões desse país, que construíram não apenas o Congresso Nacional, construíram não apenas uma nova capital, mas estão construindo um novo país. Com 102 anos, Dona Maria Salomé resumiu o dia. Aqui é um dia com uma comida gostosa. Tudo está bom. O passeio organizado pelo Senado e pela Secretaria de Justiça do Distrito Federal fez parte das comemorações dos 52 anos de Brasília. Depois de quase duas horas percorrendo o Congresso, a descida da rampa foi no tapete vermelho. Olha, eu estou assistindo tudo quanto é de bom. Porque tudo quanto é de bom e bonito eu vi aqui dentro. Nunca tinha vindo, foi a primeira vez. Achei lindo e quero vir mais outra vez, se Deus quiser. Eu ficava pensando como era aqui por dentro. E de repente apareceu essa oportunidade de eu ver tudo. Gostei demais, adorei. Eu cheguei aqui em 60, né? E hoje eu andei, passeiei, fiquei conhecendo um lugar que eu imaginava nunca, nunca. Muito bom. Eu vim aqui quando estava em construção, quando eu vinha da Candangolândia, trazendo malmitas de comida na cabeça para vir dar aos trabalhadores que estavam abrindo a ala aqui para fazer esse prédio lindo que está aqui hoje. Então, para mim, hoje, para mim, foi a maior alegria ter entrado aqui na segunda vez que eu cheguei aqui em Brasília no ano de 1956, às 4 horas da tarde, no dia 19 de junho. Que beleza, né? O Senado em Dia termina aqui. Daqui a pouco, às 9 horas, você assiste a sessão plenária não deliberativa. Enquanto isso, fique com a nossa programação. Tchau.